Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco BTG+, cartão Black Modular BTG+. Leandro esclarece para a gente aí sobre essas anuidades que nós estamos com dúvida. Como que é? Anuidade de 40, de 50, de 80, 130 reais? Qual é a verdadeira anuidade deste cartão? Então, modular, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, muitos membros inscritos do canal têm dúvida referente a esse cartão BTG Black Modular. Se confundem, não sabem qual é a renda verdadeira deste cartão. Iremos esclarecer para vocês então. Baixamos aqui a tabela de cartões do BTG e aí nós vamos verificar aqui como que eu isento a anuidade desse cartão e como que eu faço para implantar os benefícios do cartão. Quanto mais benefício, quanto mais eu modulo o meu cartão, maior será a anuidade do cartão. Porém, isenta por gastos mensais ou por investimentos. Eu posso ter o cartão top, top, top e ter a isenção por gastos mensais ou investimentos. Vamos pegar todos os cartões que o BTG tem. Veja, o cartão Gold que vocês estão vendo na tela do vídeo, esse cartão azul, e você também pode escolher cores dos cartões do BTG. Você tem aí o cartão Gold, anuidade zero, isenção por investimentos zero, isenção por gastos mensais zero também, porque ele não tem anuidade. Cartão mais investe, mais 0.5 de cashback, você teria então aí anuidade de 30 reais, isenção por gastos ou investimentos, Então, no caso, isenção por investimentos, 20 mil reais, e isenção por gastos mensais, 3 mil reais do crédito. Cartão mais, programa de pontos, conversão 1 por cada dólar gasto. Então, teria mensalidade 40 reais, isenção a partir de 30 mil investido, ou 4 mil de gastos mensais. Opção avançada. Então, neste caso, o cartão teria essas cores, você pode escolher essas cores que estão aparecendo na tela do vídeo, para vocês aí, azul, cinza, azul mais claro, laranja, com lilás, com verde, e aí teria o cartão 15 reais de mensalidade, isenção por investimentos 10 mil, e 2 mil por gastos mensais. Cartão investe mais, 0.5, os cartões Platinum, 30 reais anuidade, investimentos 20 mil, e gastos mensais 3 mil. Cartão investe mais, 0.75 de cashback, 45 reais de mensalidade, 30 mil isenta por investimentos, e 4 mil isenta por gastos mensais. Cartão programa de pontos, conversão 1.6 por dólar. Ou seja, na primeira aba que nós vimos ali em cima, é um ponto a cada dólar gasto. E agora, nessa aba de baixo, que é a opção avançada, no caso, a opção básica, a cada 1 dólar, equivale a 1 ponto, e aí você teria 40 reais de mensalidade, isentaria por 30 mil investimentos, ou 4 mil de gastos mensais. Na opção avançada, ele pula para 1.6 por cada dólar, 55 reais anuidade, 50 mil investidos, isenta anuidade do cartão, ou 6 mil de gastos mensais, isenta anuidade do cartão também. E a opção black modular, nós teríamos então essas versões dos cartões black, e temos esses benefícios aqui. O cartão black base, 35 reais anuidade, isenta com 30 mil de investimento, ou 4 mil de gastos mensais. O black base normal, você não tem cashback, é simples. Já o black com 1% de cashback, você teria que gastar 65 reais de anuidade, se investir 50 mil isenta anuidade, ou 8 mil de gastos mensais. O black base, mais problema de pontos, conversão 2,2 por cada dólar gasto, anuidade 12 parcelas de 85 reais, 80 mil isenta anuidade investindo, ou 10 mil de gastos mensais. O black base, mais investe mais, mais um IOF especial, então você teria que gastar 90 reais por mês de anuidade, isenta a partir de 100 mil de investimentos, ou 12 mil de gastos mensais. O black base, mais investe mais, mais um lounge key, que seria 4 acessos ao lounge key, então você teria 90 reais de anuidade, 100 mil de investimentos, ou 12 mil de gastos mensais. O black base, mais investe mais, mais lounge key, mais IOF especial, então você teria 110 reais de mensalidade na anuidade, 150 mil isenta anuidade, e 18 mil isenta anuidade de gastos mensais. Black base, mais problema de pontos, mais lounge key, então teria aí, no caso, 2,2 ponto, mais 4 acessos ao lounge key, 110 por mês, 120 mil isenta anuidade por investimento, e 14 mil por gastos mensais. O black base, mais problema de pontos, mais IOF especial, 110 de mensalidade, 120 mil de investimento e apresentabilidade, ou 14 mil de gastos mensais. O black base, mais problema de pontos, 2,2, mais lounge key, 4 acessos, mais IOF especial, 130 de anuidade mensal, 200 mil de investimento, ou 20 mil de gastos mensais, isenta anuidade do cartão. O black base, mais IOF especial apenas, 60 reais de anuidade, 60 mil de investimento, ou 6 mil de gastos mensais. O black base, mais lounge key, apenas, 60 reais de anuidade, 60 mil investimentos, ou 6 mil de gastos mensais para apresentar anuidade. E o black base, mais lounge key, mais IOF especial, 80 reais anuidade, 100 mil de investimentos, ou 12 mil de gastos mensais, para poder isentar anuidade do cartão black modular, do BTG+, ou cartão gold e platinum, com benefícios. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Temos as versões, iniciante, pleno, amo alta renda, sou black card luxo, onde o black card luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações, no nosso WhatsApp, para o grupo black card luxo. Já os membros, tem e-mail exclusivos, para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva, somente para membros, além de notícias, informações, informações importantes, que só os membros têm também. Aqui está todos os cartões do BTG, na categoria, para que vocês conheçam, o quanto vocês irão pagar, de anuidade, caso não atinja as regras. Regras, isenção por gastos mensais, ou por investimentos. Leandro, vendo esse cenário, você acha interessante, ter um cartão, com todos esses benefícios, e pagar 130 reais por mês? 130 reais por mês? Nós estamos falando de 1.560, por ano, de anuidade, de um cartão de crédito, que te daria, 4 acessos no Lounge Key, IOF especial, e a pontuação, de 2,2 pontos, por cada dólar gasto. Nós temos no mercado hoje, cartão que pontua, 5 pontos, por dólar gasto, que a anuidade, é 1.500 reais, te dá acesso ilimitado, a sala VIP do Lounge Key, do Private Pass, ou cartões, que te dão acesso ilimitado, ao Lounge Key, e Dragon Pass. E temos cartões, com a mesma anuidade, que te dá 10 acessos no Lounge Key, ou no Private Pass, com a pontuação, que chega a 2.5, e no exterior, a 3 pontos. Temos cartões, com a anuidade, de 1.200 reais, que pontua, 7 pontos, no exterior, e 5 pontos, nacional. Os cartões, possuem aí, benefícios, junto às carteiras digitais, como por exemplo, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, e Garmin Pay. Então, ele está presente, nessas carteiras digitais, o cartão do BTG. Tem cartão virtual, tem bloqueio de cartão no aplicativo, dando maior segurança, para os clientes. No entanto, essa anuidade, esse tipo de investimento, e também, o benefício de isenção, por gastos mensais, está além, do que acontece, com o mercado hoje. Pontuação de 2.2, ou cashback de 1%. 4 acessos no Lounge Key, nós temos cartões, aí, de bandos digitais, que pontuam, 2.5 pontos, por dólar gasto, isenta anuidade, por gastos mensais, 8 mil por mês, ou investindo 50 mil, isenta anuidade, 100% do cartão, com 6 adicionais grátis, e também, com 12 tipos de cores, de cartão, para escolha do cliente, com spread de 4%, tá? Então, pode ser que, na comparação, que você faça aí, dependendo, para que, que você quer o cartão, não seria, essa opção, para você. E como vocês viram aí, tem a opção base, né? Que seria a básica, para você, começar a ter um cartão Black, no entanto, não teria benefícios, vantajosos, como os que tem anuidade, no caso, do BTG Black. Então, olhando assim, a grosso modo, e verificando, o que eles estão implantando, de benefício, o que eu vejo de melhor, aqui, é o IOF, né? Referente ao BTG Black, modular. O programa de pontos, do cartão, é o DOTS, o Livelo, e o Esfera. Você pode transferir os pontos, 2,2 pontos do cartão, para esses programas, de fidelidade. O que eu digo, que o benefício do IOF, e o cartão é o melhor que tem. Dá uma olhadinha na simulação. Se você comprar dinheiro em espécie, em uma compra internacional, de 10 mil, você vai pagar 1,1% de IOF, que é a taxa cobrada, pela espécie. O que resulta, no total, de 10.110. Com o cartão de crédito, comum IOF, é de 638, para todos os cartões de crédito. Neste caso, o valor total da compra, será de 10.638. Se você escolheu, o cartão modular black, do BTG com IOF especial, então seria assim. Com IOF especial, a sua compra, será debitada, 10.638, porém, o BTG devolve, para você, 528, que é 5,28%, o que iguala, ao valor pago, em dinheiro, em espécie. Certo? Está aí, para vocês, tudo sobre o BTG Black, modular aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para o abraço, então. Leonardo Matheus, um grande abraço. Vauelito, um grande abraço. Diego Clécio, um grande abraço. Vala Silva, um grande abraço. Marconde Vilela, um grande abraço, para você também. Pessoal, eu espero que vocês, tenham gostado desse vídeo, até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.